Mais um repertório novo, né? Daquele jeitão Em nome de Joab, CD, Jefferson da media Ela rebola na peça do chefe Sentando gostoso, maloca, enlouquece Novinha, treinhada, que sabe o que faz Senta gostoso, patropa do pé Ela gosta do bandido, gosta do pivé de caro Com risco na sobrancinha e a cara do empato Vem jogando uma porra do rabo Vem jogando uma porra do rabo Vem jogando, vem jogando Vem jogando a porra do rabo Vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando Vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando Vem jogando a porra do rabo Vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando, vem jogando uma porra do rabo Daquele gente vai, alto e fruto dos irmãos, tamo junto viu É vapo, é vapo Paredão do chefão, estourou pai Ela rebola na peça do chefe, sentando gostoso Uma louca enlouquece, não vem a treinada, que sabe o que faz Cê tá gostoso pra tropa do pé Ela gosta do bandido, gosta do pivete, caro, pulso Na sofrância e aí a cara do invado Vem jogando a porra do rabo Vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando, vem jogando a porra do rabo Vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando, vem jogando a porra do rabo Vem jogando, vem jogando, vem jogando a porra do rabo Receba Boa no caveirão Costa magnata, tamo junto pai Baredinha da chefia, estourou Palio da caixa Carlinho do corte, tamo junto pai E bom Daquele jeito hein Cadê o cabo desse trem aqui? Moral, qual é a corte de estação? E festinha no Pantanal Festinha no Pantanal Convoca as amiguinha Pode convoca geral Festinha no Pantanal Festinha no Pantanal Convoca as amiguinha Pode convoca geral Pega o B Adianta Desembarca citando no pau Desembarca citando no pau Festinha no Pantanal Mas essa é a nova onda Que tá pegando geral Desembarca citando no pau Festinha no Pantanal Mergue cabuloso, tamo junto pai Loucabuloso, estourou Isso é bem desde o batidão pai Malvodão cabuloso, estourou Samurai do corte, tamo junto E festinha no Pantanal Festinha no Pantanal Convoca as amiguinha Pode convoca geral Festinha no Pantanal Festinha no Pantanal Convoca as amiguinha Pode convoca geral Pega o B Adianta Desembarca citando no pau Desembarca citando no pau Desembarca citando no pau Desembarca citando no pau Festinha no Pantanal Mas essa é a nova onda Que tá pegando geral Desembarca citando no pau Festinha no Pantanal Daquele engenho de um boy Cabeça de vulgações Estourou o pai, tamo junto Atila do corte Cascada cabulosa É papo Mas o repertório novo não é daquele jeitão E essa é minha, viu? Na versão Joaco Cidê A loja é fácil na mídia, meu patrão É papo Denício da mídia, tamo junto, pai Brutei na revoada, montado no mutuzão Trajado de la coste, hoje eu tô na intenção Cordãozinho de ouro, braço tatuado A quadrada na cintura e o lado tá o raio Elas não aguentam Zói amos e dez Manda com o papo, dizendo que já tá louca Pra sentar pro favelado Vem sua safada, cola aqui com o patrão Gerente da la coste, chefe da patrição Brutei na revoada, montado no mutuzão Trajado de la coste, hoje eu tô na intenção Cordãozinho de ouro, braço tatuado A quadrada na cintura e do lado tá o raio Ela não aguentam, manda logo o papo, dizendo que já tá doida pra sentar pro favelado Vem sua safada, cola aqui com o patrão Verbandida louca, só não se apaixonar não Vem sua safada, cola aqui com o patrão Gerente da la coste, chefe da facção Verbandida louca, só não se apaixonar não O isque já tá no copo, o gelo é meu coração A oficina do cabeludo, tamo junto, eu tenho que respeitar É vapo, é vapo Júnior Percursa, solta a metralhadura, vai A oficina do Z, eu tenho que respeitar, é vapo Daquele jeito boy, mais um repertório novo, não é daquele jeitão E não deixa eu aceder, Jefferson da mídia E essa toca no céu do do Olaf, tamo junto pai Daquele jeito Joguei no cat pra ganhar essa novinha E apostei tudo, e sua pepeca é minha No Insta abriu a enquete, anda de lancha ou de jet Recebi a gruta azul, porque hoje a noite promete Vamos transar ou fazer amor, vou divertir ao custo do pet Pet, 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 pet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Pet, 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 pet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Pet, 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 pet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Vem com força no batida Daquele jeito boy Gou treme tudo, tamo junto, meu parceiro Samuel É vapo, é vapo Joguei no pet pra ganhar essa novinha E apostei tudo, e sua pepeca é minha No Insta abriu a enquete, anda de lancha ou de jet Recebi a gruta azul, porque hoje a noite promete Vamos transar ou fazer amor, vou divertir ao custo do pet Pet, 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 pet Vem com força no boquete Pet, 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 pet Vem com força no boquete Vem com força no boquete Vem com força no boquete Daquele jeito vai Fique um jogador caro, tamo junto pai Jumado para o da mania, tamo junto pai Uno cabuloso, Léo publicidade, tamo junto Daquele jeito hein Chama o bem desta malvadão Ela me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Chama o bem desta malvadão Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Em nome do Joao Cedeu Jefferson, Zoião Cedeu Pédico Fuxem, Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Já mudou o fogo mal Alvivaço e sem misturdo J.F. da Mídia Caia atualizações Neto divulgações Menino divulgações Chorou Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Vou no caveirão Ela me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Me fala de um jeito que fode meu coração Chama o teu fogo mal, é bom Chama o teu fogo mal, é bom Zoião Cedeu DJ Defeu, moleque da mídia Pédico Fuxem, Pédico Fuxem Tamo junto, meu irmãozinho Pédico Fuxem Pédico Fuxem Pédico Fuxem Pédico Fuxem Pédico Fuxem Chamato o teu fogo mal, é bom Pédico Fuxem Pédico Fuxem Pédico Fuxem Pédico Fuxem Chamato o teu fogo mal, é bom Isso é bem dentro de um patina, vai Estrela, eu Tiago da Lourdes Ai, e pum A UCM Studio, tá gravando Daquele jeito, vai E gosta do perigo Se envolve com o envolvido Vai pra pista, muito louca Só pra sentar pro bandido Trajado de Glock E portando os malote E várias puta oriçada Querem no mito e no golpe Ela desce e desce Se envolve, tá com a xereca no bico da Glock Ela desce e desce Se envolve, tá com a xereca no bico da Glock Ela desce e desce Se envolve, tá com a xereca no bico da Glock Ela desce e desce Se envolve, tá com a xereca no bico Ela desce e desce Se envolve, taca e xereca no brinco da Glock Celta rouba a cena, tamo junto, hein Pula o cafeirão, coça a Magna, tá Daquele jeito vai, Leôncio cabuloso e chorou É vapo, é vapo E não diz job, cd, de aflação da mídia E gosta do perigo, se envolve com o envolvido Vai pra peste, é muito louca, só paciência E trajado de Glock, e cortando os malote E várias puta oriçada, querendo meter o golpe Trajado de Glock, e cortando os malote E várias puta oriçada, querendo meter o golpe A novinha na frente do paridão, bota a mão no joelhinho Quando entrar o swing, você representa Vai, 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 vai E ela desce, desce Se envolve, taca e xereca no brinco da Glock Se envolve e taca xereca no bico da claus Ele desce, desce Se envolve e taca xereca no bico da claus Ele desce, desce Se envolve e taca xereca no bico Mostra do Barão Pra cima vai E sai bem desde o batidão Mas o repertório novo não é daquele que tem J.F. da Mídia, Tiago da Londres Bruno CD de Jurema Norte E que novinha maluca, que novinha esperta Ela é da Zona Sul e vem daqui na favela Ela é da Zona Sul e vem daqui na favela Ela é da Zona Norte e vem daqui na favela Brotou no meu barraco, vai, vai, vai E eu disse tapa na pepeca aqui dos cria da favela Zóião CDs Tapa na pepeca aqui dos cria da favela 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 Estapa na xerega, que é a indústria da favela Pra cima! Júnior Percursa, solta a metralhadura, vai! Arrebenta! Luquinha, gravações E que novinha esperta, que novinha sapeca Ela é da Zona Sul e vem daqui da favela Ela é da Zona Sul e vem daqui da favela Ela é da Zona Sul e vem daqui da favela Brotou no meu barraco, vai, vai, vai! E eu disse tapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na xerega aqui dos cria, vai! E eu disse tapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na pepeca aqui dos cria da favela Estapa na xerega aqui dos cria da favela Parendia da porteira, tamo junto, hein! Vai atualizações! Joropai! Alô NASA, segura o foguete que hoje quem decola é nóis E não tem jovem, cd, jefeção da mídia, eu empresário é Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo tá lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo tá lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Porra, caralho, esse rabo me deixa maluco, joga a xereca na peça do vagabundo 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 Ei porra, caralho, esse rabo me deixa maluco Joga a xereca na peça do vagabundo E joga a xereca na peça do vagabundo Joga a xereca na peça do vagabundo E joga a xereca na peça do vagabundo Coça, magnata, tamo junto, hein? O no cafeirão, cabeça de vulgação, sem mistura Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo tá lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Final de semana na favela é assim, final de semana na favela é assim Veículo tá lavado, paredão já tá ligado, tô no modo ativado, você vai jogar pra mim Porra, caralho, esse rabo me deixa maluco Joga a xereca na peça do vagabundo E joga a xereca na peça do vagabundo E porra, caralho, esse rabo me deixa maluco Joga a xereca na peça do vagabundo Perda e cabuloso, tamo junto, hein? Vinho pra fusão Arrebeca No cabuloso Estourou Leão, sou cabuloso, tamo junto, hein? E é mais um aqui, explodir Sous-tit Sous-tit Sous-tit